O campus parte é tudo. Porque ele foi mudando, se adaptando e criando. É assim que tem que ser nosso mundo hospital. A cabeça tem que estar diante por hora. E quando entra na questão do empreendedorismo, é bom, porque a maioria do que eu vi aqui tem menos de 20 anos, gente. A gente que está entrando, mas já sabe muito. E agora precisa só daquela alavancagem para falar com seus padres e ter uma alavanca para conseguir realizar. Vai sair muita coisa boa e nós vamos ser os primeiros no mundo nisso. Eu não tenho nenhuma dúvida. E basta ver a animação do pessoal. Porque eu já vi de coisa que eles estão produzindo. E é fantástico. Inclusive, encontrei três. Cada um era de um estado. Já tinham se conhecido no outro campus parte. Mas nas férias já fizeram um projeto. E o projeto é legal. E agora a gente, por exemplo, o Ministério está abrindo um edital para 52 possibilidades. Se você vai fazer, eu não sei. Obrigado.